Música Aqui é o povo do Moreira Fim, fim Fim, fim Eita rapaz, aqui o negócio é sério Uma estrada dessa, prefeito? Quer que eu saia de uma estrada dessa? Olha aí, um buraco desse Que o carro só vem até ali, embaixo Porque não tem estrada Viu? Vim trazendo da Santana Essa velhinha aqui Porque não tem estrada O prefeito lá gosta de fazer a estrada pro povo da Santa Maria Pra ir fazer lá pro Neto Zeca Gustavo De graça pra ele Olha aí o tanto de buraco desse Viu? Aonde o Neto Zeca Gustavo está no Bacabal Isso é uma vergonha pra você, prefeito Isso aí você não vai criar vergonha mesmo, não Isso aqui é o carro da Rosiana do Lino É porque Perdeu o marracó de um povo a qualquer hora Não aparece só Obrigado.